Fala Clasinho! Meu nome é Paulo Cogos. Agora a gente pode suspender a ética. E aí eu fui lá e assisti um vídeo. Agora que um dia, sei lá, alguma chave caia ou um fusível lá queime na cabeça de alguma coisa assim e o cara se der conta do negócio. Há muito a bitcow de qualquer capacidade de deliberação moral, de raciocínio lógico, de virtude prudencial ou de justiça, de virtude cardinal. Eu sou menos comunista porque todo mundo é comunista. O seu corpo é do Estado, você é a putinha, você é a cortesã do Estado. Tem que cobrar. Simples, cobra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL